Fila pequena no primeiro dia de vacinação contra a gripe. A Eurípedes, de 77 anos, decidiu chegar cedo e já garantir a imunização. Tudo meu tem que ser cedo, sabe? Meu filho fala que eu sou, pareço, mineira. Eu não perco o trem nunca, sabe? Tudo meu tem que ser louco. Mais de meio milhão de goianienses integram os grupos prioritários que vão ser vacinados em duas etapas. Em abril, podem receber a dose do imunizante contra a gripe as pessoas com 60 anos ou mais e os trabalhadores da área da saúde. O Fernando é médico e sabe bem da importância dessa vacina. É de suma importância os profissionais de saúde estarem conscientizados da importância da vacinação e virem vacinar o quanto antes. A partir do mês de maio, os outros grupos prioritários serão vacinados, como as crianças até 5 anos, gestantes, puérperas, professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, adolescentes e jovens com medidas protetivas, profissionais das forças de segurança, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário. Em crianças, a aplicação das vacinas da gripe e covid deve ter um intervalo de 15 dias. Já nos adultos, elas podem ser aplicadas no mesmo dia. Quem não tomou as doses de reforço contra a covid pode aproveitar. A vacina contra a covid pode ser aplicada simultaneamente contra a influenza. Então, aquela pessoa que vem tomar a terceira ou a quarta dose já aproveita e toma também a vacina contra a influenza no mesmo ato. Ocorreram algumas mudanças nesta campanha de vacinação, como, por exemplo, por ser um lugar com muita demanda da população em geral, o centro municipal de vacinação aqui no setor Pedro Ludovico não estará vacinando gripe e covid. Tem até ali um aviso na portaria de que não está fazendo essa vacina da gripe. Aqui estarão sendo aplicadas apenas as vacinas de rotina, como, por exemplo, meningite, DTPA, febre amarela. Isso tanto nos adultos quanto também nas crianças. Outras 71 salas de vacinação espalhadas por toda a Goiânia vão aplicar essas doses contra a covid e gripe e também no estádio Serra Dourada, em que a partir desta terça-feira a vacinação estará funcionando na modalidade drive. No ano passado, Goiânia vacinou apenas 73% do público-alvo contra a gripe, não atingindo a meta do Ministério da Saúde, que é de 90%. A Prefeitura acredita que o motivo foi porque as pessoas estavam mais preocupadas com a vacina contra a covid. A Secretaria de Saúde espera que este ano seja diferente. É muito importante que todos se vacinem. À medida que nós vacinamos, o que acontece? A doença é como se ela enfraquecesse. Os casos são mais brandos ou eles não acontecem. Eu vacino todo ano e sinto bem. Quase não gripe. Obrigado.